Terá um evento que estamos organizando com a presidência da república e com o governo em que o Papa encontrará a sociedade civil e fará um discurso importante para a sociedade civil. E representantes da sociedade civil terão possibilidade de se aproximar, de cumprimentar, enfim, de interagir de certa forma, claro, não é, porque o Papa é o Papa e as pessoas são muitas, então não é possibilidade de conversa, mas será um discurso dirigido à sociedade civil para incrementar os valores humanos que envolvem a todos, de todas as religiões ou sem religião, de todas as filosofias de vida, sim, mas de boa vontade, de fraternidade. Será um discurso também orientado para fortalecer este espírito de fraternidade humana que o Timor-Leste está encontrando, mas também terá um evento específico dedicado aos jovens e não a todos ao mesmo tempo, senão seria de novo um tacitolo, porque aqui os jovens são quase todos. Mas são representantes dos jovens que encontrarão o Papa num evento, em um encontro só dedicado a eles, em que o Papa também dirigirá a eles uma palavra baseada na situação timorense. E também estamos a averiguar a possibilidade de perguntas da parte dos jovens e respostas da parte do Papa, assim, espontâneas, diretas. Na minha parte, como representante da Santa Sé, faço tudo o que posso. Vejo e admiro o trabalho da Igreja e espero que também o governo aumente os investimentos concretos para estar perto dos jovens e ajudá-los a não inclinar-se para a violência, a protesta ou apenas escapar de Timor, mas encontrar aqui condições favoráveis para desenvolver.